Analisando vocês, fica claro que todos tem um toque de demente Eu queria puni-los, mas só sei quem vocês são, já é punição suficiente Torturas bem aqui, tentadas, sou um professor, não sou um assassino Esse é mais um jogo, só que desse aqui vocês não tem chance de saírem vivo